Olá, eu sou o Lucas, fundador do Mentora GG, estamos aqui na Web Summit Lisboa 2021, um ecossistema super aquecido, super novo de startups e tecnologias. Estou aqui representando o Mentora, que é um ecossistema gaming blockchain, que visa monetizar as horas já gastas por todos os gamers em seus jogos que eles já jogam. Então somos uma luva de protocolo play to earn, que irá monetizar todas as interações. Então temos quests, torneios e a área de academy, se você quiser postar um curso, postar uma coaching session. Além disso, a gente tem uma área de LinkedIn, que vai filtrar todos os usuários e todo o perfil de jogador. A feira está super aquecida, falamos com muitos investidores que demonstraram um grande interesse no criptogaming, uma tendência cada vez maior na tecnologia, muita gente curiosa, muito parceiro, muito negócio fechado. E é isso, é o Brasil aqui, é o criptogaming crescendo e é cada vez os gamers tendo controle dos seus rendimentos. Muito obrigado!